Tudo bem, pessoal? Então vamos hoje para a nossa segunda videoaula. Na nossa aula anterior, nós introduzimos então a questão da programação dinâmica. Só algumas notícias. Claro que isso eu estou falando para a nossa turma aqui, em 2020. Vai que eu uso esse vídeo para outras aulas e outros anos. E também como eu disponibilizo no YouTube, alguém pode estar vendo, enfim, em outros tempos. Bom, a questão da monitoria, a gente já está precisando resolver. Eu acho que na semana que vem nós vamos ter a presença já do monitor. Eu vou apresentar vocês. Vou colocar até no nosso grupo, para que ele possa auxiliar também, tirar dúvidas que vocês têm. O segundo ponto é que eu pedi uma atividade para vocês na última aula, aliás, foi essa semana. E a ideia é que vocês me entreguem esse trabalho hoje, tá bom? Mas, para que a gente possa aprender mais, a minha ideia é que a gente aprenda, né? Esse trabalho não está valendo nota, e sim, está valendo presença. Então, só fazendo uma recapitulaçãozinha, que eu acho que é válido, é um conceito, uma forma de pensar um pouco diferente, eu vou querer aqui mostrar algumas coisas do qual nós já conversamos, tá? Então, acho que esse slide aqui é válido, tá? São três características básicas que nós temos em relação à programação dinâmica. A primeira parte é que a gente tem que dividir o problema em três estágios, tá bom? Para que a gente possa resolver o problema em partes, tá? Normalmente, esses estágios, eles são divididos relacionando as políticas de decisão. Então, todo momento que a gente tem que tomar uma decisão, é nesse estágio que a gente vai criar, então, um estágio para essa decisão. Agora, cada estágio, como diz aqui na segunda parte, cada estágio, ele está associado a um número de estados a ver com esse estágio, né? Então, esses estados são as possibilidades que nós temos, tá? A gente já viu um pouco disso daqui, acredito que hoje a gente vai resolver mais um problema, isso pode ficar um pouco mais claro, então, para vocês, tá? Estamos tendo o nosso espaço de estados e ali os estados, então. E o terceiro ponto é o efeito da decisão, tá? Então, nós vamos ter as nossas variáveis de decisão, todas as variáveis de decisão possíveis para aquele estágio. Enfim, esse aqui é um outro slide que é interessante, tá? Que a gente fala aqui do princípio de Belman, o princípio de Belman, né? Que é o mesmo de princípio de optimalidade, tá? Só para vocês saberem, foi criado por Richard Belman, o camarada que criou a programação dinâmica. Tem até uma história bem interessante, tem, não me lembro qual livro que eu li, se eu não me engano, é o livro do Rillier. Ele conta para nós o porquê que chama a programação dinâmica e tal, tem toda uma história engraçada por detrás disso, né? Porque seria natural que fosse, talvez, pesquisa dinâmica, alguma coisa relacionada à pesquisa. Mas tem toda uma história por detrás, quem tiver curiosidade pode pesquisar, acho que tem, se duvidar deve ter também na internet, se eu não me engano. Eu vi uma aula do MIT que tinha explicação também sobre isso, tá? Fica aí de curiosidade para quem quiser. Mas o interessante é o seguinte, o princípio de optimalidade, como diz aqui, é dado o estado atual, uma política ótima para os estágios restantes, independente das decisões que foram tomadas anteriormente. Então, para que a gente consiga resolver, e esse princípio está correto nesse ponto, nós olhamos o problema do estágio em que nós estamos para frente, tá? Ou seja, nós olhamos, nós tentamos resolver o problema ótimo olhando o problema à frente, ou seja, a gente entende que os estágios anteriores, eles também têm os seus valores ótimos, tá? Então, assim, a resposta do valor ótimo à frente, ela não vai mudar as respostas que nós tivemos no passado, tá? É evidente que o ponto ótimo que nós estamos encontrando à frente, ele se relaciona com o passado, né? Mas as respostas que nós vamos ter à frente não afetam o que nós fizemos anteriormente. Isso é algo bem relevante e interessante da programação dinâmica, né? Ainda mais porque nós utilizamos a questão da recursividade, tá? Isso permite que isso aconteça. Deixa eu ver aqui. Então, aqui nós temos as características importantes, tá? As principais, questão de dividir o problema em estágios, em estágios relacionados às decisões, os estados em que o problema se encontra, tudo bem. Nós também temos a questão das transições aqui, né? Chamando transições, acho que o termo que a gente poderia até colocar aí também seriam as funções de transição, ou seja, a política por detrás das decisões que nós vamos tomar, consequentemente, as variáveis de decisão, tá? Nos exemplos, isso acaba sendo, ficando mais claro, tá? Se precisar, eu volto aqui a alguns slides. Na última aula, nós resolvemos esse problema, tá? Que o aluno vai do ponto da casa dele até um instituto e ele tinha todos esses caminhos a serem seguidos, tá? Essas aqui eram as matrizes de custo. Então, ele tinha aí um custo associado que, como eu disse, pode ser distância, pode ser dinheiro, podem ser várias coisas, tudo bem? Esse coeficiente, os coeficientes que aqui estão sendo mostrados. Como nós estamos querendo diminuir o custo, seja que como forma de distância, então é um problema de minimização, né? Como a gente já disse, ele também tem pontos a serem decididos. Olha só, da casa dele, ele vai decidir se ele vai para B, C, D ou E, tá? Estando aqui nesse estágio, ele vai decidir se ele vai para F, G, H ou E. Lembrando aqui, como eu disse, que esse exemplo, ele, cada um dos pontos, né? B, C ou D ou E, ele poderia escolher qualquer uma das variáveis à frente, tudo bem? Esse é um detalhe interessante, porque às vezes nós não podemos. E aí a gente vai trabalhar com problemas disso a seguir. Então, aqui nós temos uma etapa de decisão. Essa aqui é uma outra etapa de decisão. E por fim, aqui nós temos uma última etapa de decisão, né? Totalizando quatro decisões que serão feitas, ou seja, quatro etapas. Aqui não há decisão a ser feita. Depois que nós decidimos nesse estágio, aqui nós não fazemos uma decisão, tudo bem? Então, nós trabalhamos aqui o problema. E eu deixei para vocês um problema semelhante, tá? Na realidade, ele só altera os valores aqui, né? E, consequentemente, as decisões em que seriam tomadas. Então, a ideia aqui é que a gente determinasse o menor custo, tá? Com a ver com os custos aqui abaixo. Bom, deixa eu ver aqui se eu... Como que eu separei aqui? Então, aqui, olha só, já resolvi o problema. Acredito que a maioria de vocês vai me entregar. Então, a gente faz... Resolve o problema através de recursividade. Então, a gente sai da última etapa para a primeira etapa. Então, para esse nosso problema... Deixa eu ver aqui. Isso. Olhando de trás para frente... Vou até mostrar aqui, olha, esse slide. Esqueçam as ligações, por enquanto, que estão aqui. Mas, olha, essa daqui é a quarta etapa que nós temos. Olhando a quarta etapa, qual decisão que nós temos a seguir? Nós só temos... Ou seja, vamos lá. No quarto estágio, nós temos quatro estados. O nosso aluno pode estar em J, em K, em L ou em M. Mas ele só pode decidir... Ou seja, nós só temos uma variável de decisão à frente. Que é o instituto. Note, de J, para onde ele pode ir? Só para o instituto. Se ele está em K, para onde ele pode ir? Somente para o instituto e assim sucessivamente, L e M. Então, por isso, quando nós vamos criar a nossa quarta etapa, nós estamos considerando que J, K, L e M são as nossas variáveis... São os nossos estados, tudo bem? E as nossas variáveis de decisão estão somente com o instituto. Então, a função de transição que relaciona o nosso estado com as nossas variáveis de decisão, para esse problema aqui, ela não tem estados, estados não, estágios anteriores. Por isso, ela está considerando somente o custo associado ao meu estado e a minha variável. Ou seja, visualizem aqui, qual que é o meu custo de sair de J para cá? De J para o instituto. É de 45, tudo bem? Então, o meu custo vezes a minha variável de decisão. Minha variável de decisão aqui, no caso, é 1. Ou seja, o custo vai ser de 45 para todo mundo, como já havia mostrado. Então, consequentemente, se a gente quer achar o valor mínimo, só existe esse valor, só essa função custo. Então, a função de transição de menor valor, de minimização, vai ser o valor de 45 para todo mundo. Sendo que a variável de decisão ótima para essa etapa, esse estágio, vai ser o instituto para todo mundo. Então, por isso, até por isso, que aqui eu marquei, visualiza só, o caminho ótimo para sair de J é o instituto. O caminho ótimo para sair de K, do ponto K, é o instituto. DL é o instituto e M também é o instituto. Com isso, a gente consegue ir para a nossa terceira etapa. Recursivamente, a gente sai, então, para a etapa anterior, que é a etapa 3. Na etapa 3, notem aqui, novamente, esqueçam as marcações por enquanto. Então, se essa aqui é a etapa 4, vamos colocar aqui a etapa 3, E a etapa 1, tudo bem? Então, na etapa 3, quais são os estados possíveis? Onde que o nosso aluno pode estar? Ele pode estar em F, ele pode estar em G, H ou I. E como vocês sabem, que eu já mostrei no slide anterior, ele pode ir, por exemplo, estando no estado F, ele pode ir tanto para J, K, L ou M. Estando no estado G, ele pode decidir, tomar decisão, ir para a variável J, K, L e M. Por isso, que para essa etapa, nós temos estes estados. Ele pode estar em F, G, H ou I. E estando em F, ele pode decidir estar em J, K, L ou M. Estando, por exemplo, em I, na estação I, ele pode estar em J, K, L ou M. Tudo bem? Como a gente já entendeu, se por um acaso ele... Então, a função de transição que relaciona a etapa 3, ela vai estar relacionando, então, o custo, que aqui pode ser quilombo, como eu disse, o custo financeiro. O custo vai relacionar o custo para cada uma de sair desse estado para determinada variável de decisão. Então, por exemplo, vamos falar que a gente está saindo de F. O estado F decide usar a variável J. Nós temos um custo associado de 50, como está sendo mostrado aqui. Só que nós vamos acumulando os custos. Tudo bem? Então, qual que é o custo ótimo da etapa anterior? Aqui nós só relacionamos caminhos ótimos, não é? Quando a gente fala das etapas anteriores. Então, o custo ótimo da etapa anterior, ou seja, qual que vai ser a função de transição 4 que relaciona a minha variável, ou estado, se assim você quiser dizer, o estado F. Deixa eu colocar aqui. Na realidade, perdão, tomada a decisão de estar em J. Tudo bem? Olha só. Vou começar tudo de novo para ficar claro. Se eu estou no estado F, Eu vou decidir aqui para onde que eu vou. Vou mostrar aqui no slide novamente. Estou em F e vou decidir qual dessas variáveis aqui eu quero decidir. Então, vamos falar que eu quero ver qual vai ser o custo para sair de F e ir para a variável J. A gente sabe que o custo deste caminho é 50. Mas aqui nós estamos analisando a função de transição. Para você decidir sair de F e ir para a J, J tem um custo relacionado da decisão que foi tomada de forma recursiva, ou seja, etapa 4. Ele decide que ele pode ir para o instituto. Tudo bem? Estando, olha só, vamos lá. Estado F, aqui na etapa 3. Para eu analisar o custo em relação a tomar a decisão de utilizar a variável J, ou seja, ir para a variável J, não existe somente o custo de ir de F para J aqui relacionado, porque nós também temos o custo ótimo agregado da decisão que J tomou. Quando J era estado, ele tomou a decisão, olha, o melhor caminho é ir para o instituto. É o que nós estamos visualizando aqui, olha, J, o melhor caminho a ser tomado é ir para o instituto. A variável de decisão que tomou. Mas qual foi o custo associado? O custo de 45. Por isso, nós estamos acumulando na nossa função de transição o custo. Tudo bem? Por isso que aqui está a função de transição, ela relaciona o nosso custo que relaciona a nossa variável de estado, variável não, perdão, o nosso estado F com a decisão, a variável de decisão J, tudo bem? E o custo a gente já sabe que é 45, mais o custo ótimo, tudo bem? Da etapa anteriormente decidida. se a gente está indo, utilizando a variável, olha aqui, a variável da etapa 3, tudo bem? Só que em relação à etapa 4. Então, está aqui. O custo associado é de 45. Então, para que, se eu por um acaso estou, vou repetindo, se eu estou em F, para que eu chegue no instituto, eu vou ter um custo, se eu for para o J, se eu escolher a variável J, de 95. Se eu sair de F e for para a variável K, com o interesse, evidentemente, de ir para o instituto, eu vou ter um custo de 100, para L, 110, e de F para N, de 115. Mas nós estamos interessados no ponto ótimo, ou seja, qual que é o menor valor? Se eu estou em F, qual que é o menor custo para que eu chegue no instituto? Esse que é o princípio, tudo bem? O menor custo, como a gente já viu aqui, ou seja, de 95, 100, 110, 115, vai ser de 95, tudo bem? Então, o menor custo vai ser de 95, escolhendo a variável de decisão J. E assim, nós podemos pensar também se nós estamos no estado G. G. Se eu estou no estado G, eu posso decidir para J, K, L ou M. Tudo bem? Mas não se esqueça, se eu estou em G, meu ponto de objetivo é o instituto. Então, vai estar associando os custos tanto da minha decisão da etapa 3, mais as decisões dos estados, dos estados não, dos estágios anteriores. Então, por isso, qual que é o meu custo de sair de G para J? 80. Mais o custo ótimo da etapa anterior de ir para J. Está aqui. Vou fazer aqui, olha. esse daqui. Eu estou no estado J. Perdão, estado G. E eu quero ver qual vai ser o custo associado à variável de decisão M. De G, perdão. Para M, eu tenho um custo de 75 para acertar esse caminho, esse elo entre esses dois pontos. mais o custo associado ao valor ótimo, da função de transição da etapa anterior. Se eu escolher M, se eu escolher M, olha aqui, eu tenho um custo de 45. E a minha variável decisão foi tomada anteriormente com o instituto mesmo, o ISG. Feito isso, para todos os estados de G, eu acho o valor ótimo. E o valor ótimo é de 105, a função de transição. E a variável ótima para essa decisão é L. E assim por diante. Se eu for fazer a minha etapa 2, eu vou ter o mesmo princípio. Vou analisar os custos associados a esta etapa de decisão, mais a soma dos valores ótimos. Aqui, olha aqui, aqui está acumulado já o valor ótimo das etapas anteriores. E aqui a mesma coisa. Se eu visualizar, eu estou no estado B. E agora, então, eu tenho... Vamos lá, olha aqui. Opa. Se eu estou no meu estado B, da etapa 2. Quais são as decisões que eu posso tomar aí para F, para G, para H ou para I? Tudo bem? Então, a gente vai analisar todas essas possibilidades para se escolher qual que é o melhor caminho. Até aqui já está mostrando que o melhor caminho vai ser H. Mas vamos ver o teste para F. Teste para F. Qual que é o custo associado para tomar essa decisão? Opa. De U para B e para F. 90. 90. Ok. Se eu escolhi... Se por um acaso eu escolher a variável de decisão F, qual que é o custo associado a tomar essa decisão em relação à etapa anterior? Olha, F. Ah, o custo ótimo é de 95. Por isso, eu estou somando 90 mais 95 dá 180. Tudo bem? Então, eu faço a mesma análise para todas essas variáveis de estado e escolho o menor valor, que nesse caso foi tomar a decisão por andar por H. Eu tenho certeza que vocês... Alguns de vocês, porque até alguns se vieram tirar dúvida comigo, em relação a este ponto. Olha, eu estou na minha etapa... Na minha etapa 2. Na minha variável. No meu estado D. Voltemos aqui. Eu estou em D. E eu posso decidir para F, para G, para H ou para I. Então, você vai fazer a análise, assim, como a gente já fez várias vezes. E olha aqui o que deu. O menor custo... O custo de ir de D para F... Veja, volta a dizer. De ir para D para F, mas com o intuito de chegar no instituto. Foi de 180 para chegar no instituto. De D indo por G, foi de 180 para chegar no instituto. E de D indo para H, também deu 180. Já de D para I, deu 190. E como a gente faz o princípio aqui, nós estamos querendo achar o menor valor, o menor valor foi essas três variáveis de decisão. Então, se eu estou em D, eu posso ir para F, G e H, que são os valores ótimos para mim. Então, eu vou ter um custo associado se eu estou em D para ir para o instituto de 180 e eu posso escolher qualquer um desses caminhos. eu vou mostrar aqui no gráfico porque eu creio que isso pode nos auxiliar. Bem, olha, eu estou em D. Para onde que eu... Veja, eu estou em D e eu quero chegar no instituto. Queridos, eu não coloquei aqui os custos associados, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar. Olha, para ir para o instituto por D, eu vou ter um custo ótimo para ir para o D. Ou seja, eu vou ter um custo de 180 por qualquer um. Por qualquer um desses caminhos. Eu posso vir de D para F, de F para J, de J para o instituto. Eu posso sair de D para G, de G para L e de L para o instituto. E eu posso sair de D para H, de H para L e de L para o instituto. Diferente, por exemplo, se eu escolhesse de D para G e de G eu quisesse voltar, vir para o J. Não. O caminho ótimo é este aqui, se eu estiver em D. Se eu estiver em D, eu tenho três possibilidades de caminho ótimo. Muito bem? Se vocês pensarem nisso em relação à programação linear que vocês estavam acostumados, lembra quando a gente tinha múltiplos resultados, este aqui é a mesma coisa. Estando em D. Agora, se eu estou, por exemplo, em B, eu só tenho um caminho ótimo a seguir. De B para H, de H para L e de L para o instituto. Só para a gente finalizar, visualiza. Estando na etapa 1, quais são os estados que eu tenho? Eu só tenho o estado de estar em casa, variável A. E estando em casa, eu posso ir para B, para C, para D e para E. Tudo bem? Então, eu faço os mesmos cálculos e relaciono, eu faço da mesma forma. Sendo que o melhor caminho, o mínimo estando em B, perdão, da casa, é ir para C com custo associado. Total em relação à casa, ao instituto, de 190. Então, olhando aqui novamente o nosso gráfico, esse é o meu caminho ótimo para sair da casa. É ir para B, de B para C, de C para F, de F para L, de F para J e de J para o instituto. este é o caminho ótimo. Vou ver se eu consigo engrossar aqui essa linha. Tudo bem? Então, a gente consegue ir. Esse é o nosso caminho ótimo, saindo da casa A. O legal que eu disse, o legal interessante de utilizar a programação dinâmica é que a gente já tem também resposta muito clara para eu estando em qualquer um das minhas variáveis aqui. eu estando, por exemplo, em E. Eu volto a dizer, eu estou, ganhei uma carona de alguma forma, não gastei nada, estou em E. Para ir para o instituto, qual que é o melhor caminho? Eu vou para F, de F para J, de J para o instituto. Tudo bem? Eu estou em D. Aí nós temos aqui três caminhos ótimos. Tudo bem? Ah, eu estou agora em H. H, se você está em H e quer ir para o instituto, o melhor caminho, o ótimo, é ir para L e de L para o instituto. E assim sucessivamente. É muito interessante isso. É bem interessante. Eu gostei muito da programação dinâmica. Queridos, é claro que aqui eu não consigo tirar dúvidas com vocês, na pergunta. tanto que na semana que vem eu vou ver se eu faço uma aula ao vivo com vocês. Eu acho que eu encontrei aqui uma forma para que... O meu problema é o seguinte, é que eu quero gravar as aulas também para disponibilizar para aqueles que não podem assistir ao vivo e tudo mais, porque tem gente que não consegue assistir ao vivo. Então, por isso que eu preferi ir nesse tipo de formato. Mas eu vou disponibilizar para estar um horário, para que a gente possa tirar as dúvidas. É claro, o horário que eu vou escolher vai ser na aula, mas eu posto isso na nossa sala de aula. Tá bom? Então, ficou claro para vocês? O caminho vai ter um custo de R$190,00 e o caminho ótimo, como a gente disse... Aqui está errado, evidentemente. O caminho ótimo, eu mostrei aí de ir da casa para C. Vamos visualizar isso aqui para fazer a tabela? Eu venho da casa, vou para C. Então, se eu estou em C, o caminho é F, ótimo. Se eu estou em F, agora o caminho ótimo é J. E se eu estou em J, o caminho ótimo é o instituto. Ficou claro para todo mundo? Acho que ficou, né? Esse aqui é o trabalho que vocês têm que entregar até hoje, tá? Para contar a nota de quarta-feira. Legal. Então, é isso. Agora, eu vou... O que eu estou fazendo aqui? Eu vou começar, então, uma outra aula com vocês. Vamos lá. Tá? O material. Eu vou mandar esse material também para todo mundo. É só alinhar aqui as coisas para que fique fácil para não perder tempo. tá? Tá? Então, continuando o programa de programação dinâmica, hoje nós vamos ver, ele está com uma aula nova, nós vamos ver a... o problema da mochila, tá? Tá. Só para vocês terem uma ideia, né? O problema da mochila é um problema que a gente pode resolver utilizando vários métodos, programação linear, não linear, dos diversos tipos, tá? Aqui, então, vai começar a falar isso, né? O problema da mochila. O interessante do problema da mochila, também o problema do cachê viajante, que a gente vai ver na nossa próxima aula, é que eles são problemas clássicos. E por serem problemas clássicos, muita gente trabalha em cima do mesmo problema. Tá? Esse problema, claro, evidentemente, ele pode se alterar bastante, dele, mas a ideia por detrás do problema da mochila, é um só, tá? Então, até que tá aqui falando, olha só, o problema, o objetivo dele é o seguinte, você tem uma mochila, e nessa mochila você tem espaço pra determinado número de objetos, tá? Não de objetos, vamos falar, vamos melhorar isso. Você tem um peso que está associado, sua mochila só aguenta determinado peso. E aí você vai ter uma infinidade, uma série, enfim, alguns objetos pra que você possa levar, só que você não consegue colocar todos os objetos na mochila, tudo bem? O seu espaço é limitado. E esses itens que você está, que você quer colocar na mochila, eles têm um lucro associado, tudo bem? então, daqui a pouco vai ter um problema, eu posso mostrar isso daqui, mas enfim, eu tenho cinco objetos, eles têm os custos, o peso deles, ao mesmo tempo que eles também têm o lucro que eu vou ter se eu levar esses objetos. Aí a pergunta que fica é, quais objetos que eu vou levar se a minha mochila tem uma determinada alimentação? E esse, eu não sei, como eu não ministrei pesquisa operacional um pra vocês, eu não sei se vocês já viram o problema na mochila, ele pode ser alterado de diversas formas, e um dos princípios do porquê que a gente testa e é muito comum se testar, é porque você consegue fazer comparativos entre 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 formas diferentes de resolver. Por exemplo, olha aqui, diferentes formas de resolução que são utilizadas. Então aqui, por exemplo, tem aqui, backtracking, método guloso, programação dinâmica, branch and bound que vocês já estudaram, plano de corte, algoritmos genéticos que eu já trabalhei também na época do mestrado, busca tabu, grasp, colônia de formiga, simulatio amebi, esses aqui também eu trabalho com essas formas de resolução, ou seja, quando a gente pega um problema da mochila, que é um problema clássico, eu consigo, por exemplo, testar e ver qual que responde mais rápido dessas programações, desses algoritmos. Eu consigo, no mesmo processador, por exemplo, eu consigo saber quantas etapas demora, qual que é o processamento, quem é mais rápido, qual que utiliza menor processamento, esse tipo de coisa, sabe, essa é a vantagem. Além do que, o problema da mochila é um problema que você consegue pensar nesse problema para vários problemas do dia a dia ou da sua empresa, né, então, é claro, numa empresa você não tem uma mochila, você vai ter um caminhão, entendeu, você vai ter um trem, e aí você vai escolher o que fazer, ah, mais do que isso, você tem uma série de pedidos que foram, que foram feitos, igual, por exemplo, agora, olha só que coisa interessante, né, a gente está vivendo nessa pandemia e um problema que alguns países estão tendo agora é que é o seguinte, a China está fazendo uma quantidade máxima de máscaras, quem paga mais está levando as máscaras, entendeu, é um problema da mochila, então, ah, para quem que eu vou vender? Para os Estados Unidos, para a França, para o Brasil, entendeu, ah, nossa, é só pagar mais? Não, necessariamente é só pagar mais, porque nós temos o navio ou o avião que a China vai ter que, a empresa vai ter que mandar, então, tem vários custos associados, desde o transporte, desde a volta da disponibilidade do meio de transporte, para que leve outras cargas, enfim, são tudo variações do problema da mochila, a gente consegue pensar esse problema de diversas formas, aqui, exemplos, investimento de capital, é um problema aqui semelhante ao da mochila, carteira de ações, né, a gente fez isso usando a programação linear, lembra? Por onde investir, etc, e tal, cote empacotamento, e por aí vai, problemas de portfólio de projetos, então, e esse problema, ele pode ser tanto limitado, ilimitado, múltiplas escolhas, ele pode ter só escolhas binárias, tá, inteiras, eles podem ter escolhas no domínio do contínuo, tudo bem? Então, só, só pra explicar um pouco como que é o problema da mochila, já que é um problema clássico, a gente vai trabalhar com ele também, e não, e pra mim o ponto é esse, a gente não só vai trabalhar com ele, mas vai pensar agora como resolver o problema em programação dinâmica, porque, olha só, coisa interessante, se a gente pensa no programa utilizando programação linear, eu acho que já fica claro pra vocês, e é um problema aparentemente tranquilo quando a gente pensa em programação linear, tá, porque, o que que é? Nós temos a mochila e a gente quer maximizar o lucro na mochila, então, se eu tenho, por exemplo, as minhas variáveis de decisão, meus artigos, olha aqui, x1, x2, x3, x4, e eu tenho, por exemplo, a quantidade de itens que cada uma dessas variáveis tem, então, citando aqui, vamos falar que eu tenho, pra levar na minha mochila, eu tenho lápis, caneta e borracha, então, eu tenho cinco canetas, cinco lápis, cinco borrachas, sendo que, quando eu for vender minhas canetas, eu tenho um lucro associado a cada um desses elementos, tudo bem? e na minha mochila, no caso, cabe, vamos falar que, ficou ruim assim, né? Porque, que mochilinha pequena, mas vamos falar que cada um desses objetos tem, um pesa inacreditáveis, um quilo, outro dois quilos, e outro três quilos, tá? Hipoteticamente, a minha mochila cabe cinco quilos. Quais objetos eu vou levar? Tudo bem? Quais objetos que eu vou levar? Então, em programação linear, olha só, esse problema, não é só problema de programação linear, a gente consegue modelar o problema bem tranquilamente, tá? Não só para a pele, mas para qualquer, qualquer, é um problema de programação linear, né? A gente consegue modelar ele facilmente, olha só, o meu custo associado vai relacionar o lucro que eu tenho, o custo, vezes as variáveis e o número de itens de cada uma dessas variáveis, tudo bem? E a minha restrição, as minhas, aliás, as minhas restrições, elas estão relacionadas ao quê? Ao peso vezes o número de variáveis que eu estou utilizando, tudo bem? De cada... vezes a quantidade de itens de cada uma das variáveis, a somatória disso tem que ser menor ou igual ao peso que a minha mochila consegue suportar. Lembrando que os itens, eles têm que... não existem itens negativos. E no caso de itens, tudo bem? Borracha, lápis, caneta ou qualquer outro item que seja um item, né? Ele tem que ser inteiro também, tá? No caso dos itens que são... são inteiros. Então, é isso. Entenderam o problema? A modelagem dele é muito fácil de ser feita, tá? A gente sabe quais são as variáveis, quais serão as nossas variáveis de decisão aqui no nosso programa. São... é a quantidade de itens de cada uma das minhas variáveis. Então, quantos elementos de... de N que eu vou trabalhar? tudo bem? Então, vamos avançar aqui porque acho que a gente consegue pensar melhor. Olha aqui. Então, o nosso problema da mochila que nós vamos resolver, ele tem... a mochila tem a capacidade de 10 quilos. Só cabem 10 quilos na nossa mochila. E nós temos cinco artigos que nós podemos levar. A, A, B, C, D e E. Poderia ser, como eu disse. borracha, caneta, lápis, papel, tesoura, enfim, os itens quaisquer que fossem, tá? A mochila também podem ser tantos outros. Então, esses artigos, eles têm associado a eles um peso. Tudo bem? Cada um dos artigos tem esse peso associado. Então, um artigo A, tá? um item A vai ter o peso de 2 quilos. Se eu levar 2, vai ter o peso de 4 para a mochila. E eles também têm um lucro associado a levar essa esse item, tá? Presumindo aqui que tudo o que eu levar na mochila vai ser vendido. Tá bom? Foi vendido, aliás. Ou vai ser vendido. Então, se eu vender um artigo A, eu vou ter um lucro de 79. Se eu vender 2, eu vou ter um lucro associado de 2 vezes 79. Se eu vender um item E, eu vou ter um lucro de 140. E, evidentemente, se eu vender 2, 280 e por aí vai. Entendido o problema? Ótimo. Então, como que a gente trabalha no nosso problema de programação dinâmica? A gente já sabe que a gente tem que pensar em algumas coisas. O primeiro aspecto que nós temos que pensar são nas etapas. E é o que eu disse. Programação dinâmica, na última aula, a programação dinâmica é muito mais uma forma de você visualizar o problema do que uma formulação pronta. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar do problema, quais são as etapas? Aliás, quais são as etapas e quantas são as etapas do nosso problema? Então, a quantidade de etapas ela vai estar relacionada a quais itens eu vou levar e a quantidade deles. Tudo bem? Então, são 5 as nossas etapas. Porque eu vou decidir quantos itens de A eu vou levar, quantos itens de B eu vou levar, quantos itens de C de B e de E eu vou transportar. Tudo bem? Agora, etapas nós já sabemos, são 5. Cada um dos artigos corresponde a uma das etapas de decisão. agora, quais são os estados associados ao meu problema, a cada uma dessas etapas? Tudo bem? Quais são? Olha aqui o que está falando no texto, que é interessante, excetuando a etapa inicial que o saco está vazio. A gente sabe disso, o saco, vamos começar a escolher o saco está vazio, ou seja, só existe um estado, porque o estado, tá, o estado, que vai ser de 10 quilos. Nas restantes etapas, os estados possíveis são 10, tá? pois cada um são 10 pois cada um delas tem a capacidade restante disponível para transportar que pode variar de 0 a 10. Eu acho que está errado aqui, tá? São 11 os estados possíveis, porque eu posso começar de 0 a 10, tá? De 0 a 10, nós temos 11 estados possíveis, ok? Então, é, depois eu vejo de arrumar esse, esse rinho aqui, mas, é, entenderam quais são os nossos estados? Vou tentar explicar novamente então, para ficar mais evidente. O, o estado que nós temos associado, ele vai ser do, da quantidade de, de, de peso que eu tenho disponível na minha mochila. quanto diz de peso que cabe ainda na minha mochila, para que eu possa decidir qual variável eu vou utilizar, tá? Então, qual variável que eu vou utilizar para cada uma dessas etapas? É isso. A função de transição que a gente vai relacionar, veja, a função de transição, ela, ela tem a ver, né, com a nossa, ela é a nossa função custo, mas para cada uma dessas etapas. Então, se ela é o custo, nós temos associado o lucro que nós vamos ter, tá? Já sabemos que é um problema de maximização, porque se nós queremos maximizar o lucro com o pequeno espaço que nós temos na nossa mochila, é um problema de maximização, mas qual que é a função custo, então, relacionado? Ora, se eu estou em uma determinada etapa, vai ser o custo vezes a minha variável de decisão em relação àquela etapa, tá? Mais o custo associado às etapas anteriores. As etapas anteriores, elas vão estar associadas ao que, meus queridos? a o estado que eu tenho anterior, ou seja, a quantidade de espaço que eu tenho na mochila, tá? Pro estado presente, menos o peso vezes a variável de decisão que eu escolhi. Eu acho que isso vai ficar, volto a dizer, isso aqui é mais evidente quando a gente for pra um problema mostrando, resolvendo esse problema. Mas, pra ficar tentando clarificar um pouco mais, a função de transição ela está relacionando o lucro que eu vou ter colocando as variáveis de decisão desta etapa mais o lucro acumulado das minhas variáveis, das minhas etapas anteriores, tá? Que estão associadas evidentemente com a possibilidade que eu tenho no momento do estado que eu estou escolhendo. Tudo bem? E a função custo, se você olhar aqui a função custo, ela sempre vai relacionar o custo. Então, quando eu estou vendo aqui a minha função custo da minha etapa calculada anteriormente, eu vou ter aqui associado a uma como eu posso dizer aqui, a um é como se fosse do meu estado anterior, o meu estado anterior vai me permitir saber qual que é o lucro anterior. eu vou mostrar isso mais à frente e acho que vai ficar mais claro. Então, vamos lá, vamos dividir esse nosso programa. Nós sabemos que nós temos cinco etapas que estão relacionadas à escolha de cada um dos artigos. Nós já temos uma ideia, então, uma ideia não, nós já sabemos que os meus estados eles estão associados os meus estados estão associados às minhas ao espaço que eu tenho na minha mochila e eu posso ter na minha mochila nenhum espaço, tudo bem, porque eu já escolhi todos os itens anteriores, nas etapas anteriores, como eu ainda posso estar com a mochila vazia e o intervalo de tudo isso. A minha função de transição para a minha última etapa ela vai estar associada às minhas variáveis a minha variável de decisão que está relacionada à minha quinta meu quinto artigo tudo bem, no artigo E. Então, cada item do artigo E que eu colocar vai ter uma vai ter um lucro associado de 140. Porém, quais são as minhas variáveis de decisão? Isso é um ponto que a gente acabou não abordando anteriormente que eu queria mostrar aqui que eu acho que aqui fica mais claro. Quais são as minhas variáveis de decisão? As minhas variáveis de decisão são quantos itens eu vou levar de determinado artigo? Então, por exemplo, o artigo E. Vamos voltar aqui e ver, olha aqui, o artigo E, já que a gente está vendo de forma recursiva, então vamos ter relacionado a etapa 5 em relação a E, etapa 4B, etapa 3C, etapa 2B e etapa 1A. Já faço até a pergunta aqui, talvez pode estar na dúvida de alguns de vocês. Professor, e se eu mudasse a ordem aqui, isso vai alterar a resposta? Não, não vai alterar a resposta. Tá bom? Então, voltando, o meu item E tem um peso associado de 3 quilos. ou seja, se o meu artigo E tem um peso de 3 quilos e no caso aqui, queridos, eu não tenho limitação de itens, tá bom? Por artigo, eu poderia ter limitação também, tá? Eu posso levar quantos itens na minha mochila no máximo? Se a minha mochila tem um espaço máximo de 10 quilos e os itens dos artigos E tem 3, tá claro pra todo mundo que eu consigo levar no máximo 3 itens, porque são um artigo inteiro, eu não posso fracionar esse artigo, ou seja, quais são as minhas variáveis de decisão associadas à minha etapa 5, ou seja, quantos itens eu posso levar de E na minha mochila? Eu só posso levar nenhum item, eu posso levar um único item, eu posso levar dois e no máximo três itens. Tá claro isso pra todo mundo? Então, recapitulando, eu tenho a minha variável, os meus estados associados que eu posso ter na minha mochila nenhum espaço ou até 10, tudo bem, eu posso ter até 10 quilos ainda podendo ser preenchido na mochila, então, logo, se eu posso ter até 10, eu tenho quantas variáveis de decisão? Eu tenho quatro variáveis de decisão, porque eu posso levar nenhum item, eu posso levar um, posso levar dois, e eu posso levar três itens de E. Tá bom? Então, se a minha função de transição, veja, é a minha última etapa, nós estamos olhando, ou seja, eu não tenho nenhum, eu não preencher minha mochila anterior, a frente, eu não vou preencher minha mochila à frente em nenhum momento mais, então, a minha função custa está só relacionando os itens que eu levaria neste momento, tá bom? Lembre-se, nós estamos vendo de forma recursiva e regressiva, nós estamos vendo de trás para frente o nosso problema, por isso que a gente visualiza todas as possibilidades. Então, vamos lá. Se por um acaso, meu estado, e por isso que é difícil de equacionar, tem horas, né, vai ser difícil de equacionar algumas coisas, mas o meu estado, eu tenho nenhum espaço na minha mochila, qual variável de decisão eu posso tomar, então? Eu posso tomar a única variável de decisão possível é de eu não levar nenhum item. Ok? Então, x5 aqui, minha variável de decisão da etapa 5 vai ser zero, porque se eu tenho zero quilos disponíveis, eu só posso utilizar essa variável de decisão. Eu não consigo colocar um item, nem dois itens, muito menos três itens. Ou seja, qual vai ser a minha função de transição máxima? Zero. E qual que é a minha variável de decisão? Ótima para explorar. É a variável zero. Tudo bem? olha, esses itens estão relacionados às minhas variáveis de decisão. Se eu tenho um quilo ainda disponível na mochila, quais itens, quantos itens eu consigo levar? Eu não consigo levar item nenhum, tá? Porque se eu fosse colocar um item de uma unidade de E, eu precisaria ter três quilos. Então, está claro para todo mundo que de zero a dois quilos a minha variável de decisão máxima vai ser zero para todo mundo. Vamos para cá. Se eu tenho, então, espaço na minha mochila, eu tenho três quilos que cabem ainda na minha mochila, opa, agora eu tenho duas variáveis associadas aqui, possíveis. Tudo bem? eu posso não colocar item e eu posso colocar um item. Então, se eu não colocar nenhuma, 140 vezes zero dá zero. 140 vezes um dá 140. E, analisando, então, veja que aqui não existem possibilidades. Qual que é o valor máximo da função? Qual desses daqui tem o maior valor? 140. Então, a minha função de transição de F5 associada a esta variável de estado 3 da etapa 5, o valor máximo é 140. E qual que é a variável então ótima de decisão? O maior valor aqui, olha, da variável zero da variável 1, é 1. Tudo bem? E de 3 a 5 vai ser a mesma coisa, como nós mostramos, porque com 5 quilos eu só consigo ainda colocar nenhum item ou um item. Se a minha mochila tiver 6 espaço para 6 quilos, agora eu já tenho possibilidade de ter 3 variáveis de decisão para esta etapa. Eu posso colocar nenhum, eu posso colocar um objeto e eu posso colocar dois objetos. Tudo bem? Então, relacionando aqui a minha função de transição para cada um deles, a gente já sabe. 140 vezes 0, 0, 140 vezes 1, 140, 140 vezes 2, 280. Como a minha função de transição é de maximização, nós vamos escolher então o valor de 180 como o ótimo e a variável de decisão associada é a variável 2. Mesma coisa para 7, para 8. Agora, se eu tenho 9 quilos disponíveis na mochila, se eu tenho 9 e 10 quilos disponíveis na mochila, agora eu tenho quatro variáveis de decisão possíveis, nenhuma, nenhum item de e, um item de e, dois itens de e, três itens de e, que aqui estão sendo apresentados. Se eu tenho isso, veja só, qual é o valor ótimo, então, da função de transição 420, para as variáveis de decisão 3, que aqui estão sendo mostradas, tudo bem? Porque a gente quer maximizar o lucro, tá? Vejam, esses são os estados possíveis. A gente não sabe ainda, porque essa é a quinta etapa. Nós vamos ter escolhido os itens anteriormente, por isso que a gente coloca todas as possibilidades. E isso daqui é interessante e vai ser sempre interessante porque é como eu disse na aula anterior, na resolução anterior, suponha que eu tinha já passado por todas as quatro etapas anteriores, e agora chegou um novo item para eu acrescentar aqui, o item E. Estando aqui, porque independente, eu vou até melhorar a resolução, pensem da seguinte forma, eu tinha os meus itens anteriormente limitados, tinha uma quantidade limitada dos itens anteriores, e aí eu tenho agora, vou colocar aqui, sete quilos disponíveis ainda na minha mochila, qual que é melhor, qual que é o resultado ótimo, seria acrescentar dois itens de, tudo bem? Porque eu consigo analisar o problema também, o ótimo por partes aqui. Beleza, nós fizemos então o estudo da quinta etapa, tá, para o item E, está aqui, é evidente que a gente ainda não decidiu quais itens nós vamos levar. olhando para trás agora a etapa número 4, na etapa número 4, nós vamos levar o item D, o item D, ele pesa 5 quilos, logo, as minhas variáveis de decisão, eu só tenho três variáveis de decisão, porque eu posso levar nenhum item de D, eu posso levar um item de D, e eu posso levar dois itens de D, tudo bem? quais são os estados possíveis da mochila? Os estados possíveis são esses onze estados aqui, eu posso não ter espaço algum na mochila, eu posso ter um quilo, eu posso ter até dez quilos ainda disponíveis da mochila, ninguém sabe, mas que a gente relaciona aos estados dele, tá, vamos lá, então a minha função custo, ela vai estar associada ao que? minha função custo, ela vai estar associada com o o lucro que eu posso ter por item, por variável de decisão que eu escolher, mais o o lucro associado a minha função, a minha etapa anterior, a minha etapa anterior, notem, ela está relacionada evidentemente com o meu o meu estado atual, tudo bem? Isso daqui eu acho que vai começar a ficar claro resolvendo melhor esse problema, mas visualize só, suponha que o meu estado atual é de ter, não ter espaço na mochila, tudo bem? Eu não tenho espaço, ou seja, o estado é zero, então a minha função custo para eu saber qual que é o meu lucro associado aqui da etapa anterior, ela tem que relacionar o que? Ei, qual espaço que eu tenho agora? Eu tenho esse espaço menos que item eu estou, veja, que item, que variável eu estou, aliás, quantos itens eu estou colocando da minha variável da etapa quatro, quantos itens de d eu estou associando neste momento, porque a gente está olhando aqui para essa etapa, ora, se eu tenho nenhum espaço, qual variável que eu consigo utilizar aqui? Se eu não tenho nenhum espaço, eu só consigo utilizar a variável zero, zero, tudo bem? Então, veja, F5, eu vou estar vendo, a variável F5 vai estar relacionando com o que? Zero menos zero, tudo me concorda? Zero menos zero vai ser zero, tá? Então, F5, para o meu estado, zero, qual que é o meu lucro associado? Zero, ok? Por isso que eu estou somando zero com zero, se eu não tenho espaço na mochila, na etapa quatro, é evidente para todo mundo que na etapa cinco vai continuar não tendo espaço na mochila? É isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, tudo bem? Então, vai ficar, olha só, se eu tenho um quilo de espaço na minha mochila, nesta etapa, tudo bem? Esse é o estado aqui associado. Se eu tenho um quilo, eu consigo levar algum item de D? Não. Se eu tenho um quilo, só existe uma variável de decisão possível. Esse banquinho é meu, vocês estão ouvindo aí um barulho? É o filho tentando arrumar a porta aqui. Ele está trazendo o banquinho para tentar entrar na sala, no quarto, aliás. Mas vamos fugir D. se eu tenho um quilo associado de espaço na minha mochila, todo mundo concorda que a única variável possível é zero, é não levar nenhum item de D. Então, vamos lá. Olha, então está aqui, 240 vezes zero. Está zero. Mas eu tenho uma etapa aqui, olha, que relaciona o meu estado anterior. Olha, meu estado anterior, F5, eu tenho o estado 1 menos 5, que é a quantidade de quilos para esse estado, porque aqui eu estou relacionando quilos, tudo bem? A minha função ela relaciona quilos. Se você parar para anotar, o estado aqui está relacionando quilos. Então, eu tenho 1 quilo de espaço menos a quantidade de quilos que eu vou usar aqui. Veja, não vou usar nenhum. Então, está sobrando ainda 1 quilo. Então, veja, para a etapa seguinte, para a etapa 5, eu tenho 1 quilo sobrando. Olhando o estado, o estado da etapa 4, eu tendo 1 quilo, eu não vou preencher com nenhum, não existe a possibilidade de eu preencher com o item D, ou seja, eu estou deixando ainda em aberto 1 quilo para a etapa 5. E aí, na etapa 5, se eu tenho 1 quilo, eu consigo preencher alguma coisa aqui, eu consigo ter algum lucro? Não consigo também. Por isso que a soma é zero. Na minha etapa 4, eu sei que se eu tiver 1 quilo, eu não vou preencher com nenhum item de D e nenhum item de E. A mesma coisa para 2 quilos. agora, se eu tenho 3 quilos na minha mochila, eu estou na etapa 4, eu já decidi se eu coloquei o item A, se eu coloquei o item B, quanto do item A, quanto do item B, quanto do item C. Agora, eu estou na etapa 4. Na etapa 4, me sobrou, hipoteticamente, 3 quilos de espaço. Com 3 quilos, eu consigo colocar algum item de D, os itens Ds, eles pesam 5 quilos, então eu não consigo. Só existe uma variável para ter 3. Quando eu tenho estado 3, na etapa 4, eu só tenho uma variável associada. Por isso que esses daqui estão com esses tracinhos aqui. Eu só tenho uma variável associada, porque com 3 quilos, na etapa 4, eu não consigo preencher com nenhum item, a não ser com a variável de decisão 0. Legal? Então, aqui, a soma vai ser 0. Porém, nós estamos deixando, evidentemente, hipoteticamente, 3 quilos para a etapa 5. Na etapa 5, olha aqui, se na etapa 5, se ainda na etapa 4, o estado é de 3 quilos de espaço, só que eu não estou preenchendo com item nenhum, com item 0, aliás, com a variável de decisão 0, todo mundo consegue visualizar que F5 vai ser F5 de 3, aqui, tudo bem? Porque eu estou enviando 3 quilos para a etapa 5, aí a gente olha, ei, lá na etapa 5, quando eu tenho 3 quilos na minha mochila, qual que é o valor ótimo? na etapa 5, se eu tenho 3 quilos, cabe um item de E, e eu vou ter um lucro de 140, logo, o meu valor ótimo para esse ponto vai ser esse, olha, então, se eu tenho 3 quilos, eu não vou ter nenhum item na etapa 4, mas eu vou ter um item associado ótimo, tudo bem, da etapa 5, por isso que, quando eu tenho 3 quilos, o valor ótimo para esse ponto vai ser, a função de transição vai ser de 140, ótimo, e a variável de decisão tomada nesta etapa é a variável de decisão 0, tudo bem? mesma coisa vai acontecer para 4, você pode ver aqui que F de 4 para cá é 140 também, já quando eu tenho 5 quilos disponíveis na mochila, aqui, queridos, eu tenho uma, um ponto bem interessante para ser analisado, porque agora com 5 quilos, eu tenho duas variáveis de decisão possíveis aqui nesta etapa, eu posso tanto decidir não levar nenhum item quanto levar um item, se por um acaso eu não enviar nenhum item de unidades de D desta etapa, então 0 mais, todo mundo consegue visualizar que vai ser F5 para a etapa 5, tudo bem? A gente pode voltar então na tabela anterior, desculpa, na tabela anterior, olha aqui, se eu tenho 5 de espaço na mochila, porque na etapa 4 eu não usei nenhuma, a variável de decisão foi 0, se eu tenho 5, o ótimo é enviar um item, tudo bem? Até porque só cabe mesmo um item na etapa 5, então o ótimo é levar um item de 140, por isso que eu estou somando 0 mais 140 que dá 140, porém, se eu tenho 5 quilos disponíveis na mochila e agora eu quero analisar, não, beleza, eu vi, se eu não mandar nenhum item de 4, o valor ótimo vai ser 140, porque ele vai querer mandar um item, tudo bem? O ótimo é mandar um item quando eu tenho 5 quilos de espaço, só que se eu mandar então um item da etapa 4, da unidade de, se eu enviar, a função custo da hora vai ser 245 vezes 1 mais a função custo função de transição olha aqui S4 qual é o valor? 5 5 menos 5 vezes a variável que nós decidimos 5 vezes 1 todo mundo consegue ver que vai ser 5 menos 5 ou seja a função que eu vou analisar para somar com esse ponto vai ser a função F5 de 0 por quê? porque se por um acaso nesse estado eu tenho 5 quilos disponíveis da mochila e eu preencho com o item de D com 5 quilos quantos quilos está sobrando para eu preencher com E? 0 tudo bem? porque eu estou analisando esta variável estou analisando todas as possibilidades que são duas de eu não preencher nada na etapa 4 e de eu preencher com o item 1 a etapa 5 logo queridos F de 0 está associado a 0 então o meu lucro associado aqui se eu levar esse item ele vai ser 245 como nós queremos maximizar qual que é o valor maior aqui entre essas variáveis é o 245 então o valor ótimo é 245 com o lucro é com o lucro não perdão com a variável de decisão 1 tudo bem? a gente consegue fazer as mesmas análises aqui até o 7 analisando eu vou eu vou pular eu vou mostrar aqui então deixa eu ver o 8 o 8 é legal de mostrar vamos lá eu tenho então nessa etapa na etapa 4 8 quilos disponíveis hipoteticamente evidente tá então nas etapas anteriores nós não escolhemos nenhum item é nós escolhemos itens que foi preenchido com 2 quilos de A, de B ou de C eu não sei porque a gente ainda não passou por essas etapas mas temos aqui disponível então 8 quilos quais são as variáveis possíveis de decisão aqui desta etapa se o nosso item tem 5 quilos todo mundo concorda a gente só pode ter enviar nenhum item de D ou enviar um item de D se por um acaso não enviar nenhum item de D ou seja 145 vezes 0 essa variável nós vamos ter aqui um F de 8 porque 8 quilos menos nenhum quilo foi aplicado nesta etapa então Ei etapa 5 você tem 5 quilos disponíveis o que você escolheria se eu tenho 8 quilos disponíveis se eu tenho 8 quilos disponíveis ele vai falar olha é o seguinte eu vou levar duas variáveis dois itens a um lucro de 280 então somando isso nós temos aqui 280 tá vamos analisar agora se eu tenho 8 quilos professor da mochila eu posso tanto não levar nenhum item da etapa 4 quanto eu posso levar um item da etapa 4 se eu levar um item da etapa 4 eu vou ter então 245 vezes 1 mais a função de transição da etapa seguinte vai ser 8 menos 5 então 8 menos 5 3 a função que nós vamos ver é a função com o espaço de estado da etapa da etapa 5 o espaço de estado associado a ter 3 quilos de espaço tudo bem nós temos 3 quilos sobrando porque dos 8 a gente está supondo que neste neste etapa nós utilizamos 1 sobrou 3 vamos ver lá na etapa anterior se eu tenho 3 quilos disponíveis legal cabe um item o ótimo o ponto ótimo é caber um item da unidade E por isso se eu tenho 8 quilos na mochila estou ainda na etapa 4 eu vou ter o lucro associado de levar um item de etapa 4 um item de D e um item de E por isso eu vou ter um custo de 385 então ou seja quando eu vejo esse estado 8 qual que é a minha função ótima tudo bem meu ponto ótimo vai ser o maior valor 385 a minha variável de estado ótima vai ser enviar um item de D tudo bem a gente faz a mesma coisa para 9 e aí sobra por exemplo o espaço o estado quando eu tenho 10 itens perdão quando eu tenho 10 quilos sobrando na mochila hipoteticamente ou seja hipoteticamente nós não usamos nenhum item de unidade de A nem de B nem de C então eu tenho disponível aqui 10 se eu tenho 10 eu posso enviar nenhum item de D um item de D ou dois itens de D fazendo a análise novamente igual nós fizemos considerando a etapa seguinte que é a etapa que nós já calculamos nós vemos que nós temos se eu não levar nenhum item eu vou ter 420 de lucro se eu levar um item eu vou ter 385 de lucro mas se eu levar desta etapa os dois itens não vai sobrar espaço nenhum para a etapa E mas eu tenho 490 de lucro se eu olho então qual é o maior lucro se eu tenho na mochila espaço de 10 e ainda eu tenho o item D e o E para ser preenchido o melhor lucro é 490 ou seja levar duas dois itens duas unidades de D ficou claro? qualquer coisa volta um pouco aqui a apresentação e dá uma olhada no que eu estou mostrando para vocês mas eu acho que que está que está tranquilo né? tudo bem? aqui tem uma explicação do que do que eu fui mostrando eu acho que vocês podem ler eu vou evidentemente mandar o material em PDF também para que vocês tenham para que não se vejam somente nos livros tudo bem? então nos vídeos aliás então a ideia é que a gente faça as etapas 3, 2 e 1 que estão faltando tá? vamos fazer isso? então eu preparei aqui um depois eu tenho um exercício para a gente resolver tá? eu preparei aqui já um cenário aqui para que a gente pudesse ir calculando esse daqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer com vocês também tá? quer dizer não eu expliquei tudo para vocês até agora então eu acho que eu não vou eu não vou fazer esses itens aqui não eu só vou preenchê-los tá? vou preenchê-los e a gente e a gente faz os os seguintes tá? então como eu tenho aqui no meu papel eu vou preencher aqui rapidinho se tiver algum erro vocês me avisem não sei como ainda mas vocês me avisem se tiver algum erro tá? posta no sala de aula a gente fez essas etapas aqui uma coisa que é interessante enquanto eu estou aqui preenchendo que é o seguinte a gente consegue programar também tá? não é só fazer na mão tudo eu acho que na hora de vocês já teve aula de programação e sabe muito bem a gente consegue fazer programas para que possa possa ser calculado esse tipo de de problema tá? vamos ver se a gente consegue fazer isso também mais para frente tá? mas eu acho que o foco principal é esse mesmo da gente aprender como pensar nesse problema tá? só vou colocar aqui os valores pedindo se você quiser passar para frente não vai ter problema tá? eu estou copiando aqui pode dizer eu posso errar alguma coisa vai já é cheio não beleza tem 4 nada disso aqui aqui 25 25 25 25 26 25 25 25 26 25 25 25 26 28 25 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conferir para ver se está igual. Está igual, tá? O que nós fizemos aqui nos slides. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ver, então, agora nós vamos para a etapa 3. Está bem? E aqui na etapa 3, vamos lá. Na etapa 3, o nosso item, ele tem 4 quilos. Mas, logo, eu só tenho 3 variáveis de decisão associadas a esse problema. Se eu tenho 3 variáveis de decisão, quais são? Zero, não utilizar nenhum item, 1 e 2. O lucro associado de levar um item C é de 187, tá bom? A formulação vai ser a mesma aqui. Então vamos lá. Se eu tenho zero espaços na mochila, tá? Olha, tem um espaço de estado, novamente, de zero a 10. Se eu tenho nenhum espaço na mochila, qual variável de decisão que eu posso utilizar? A variável de decisão que eu posso utilizar é zero. Só essa variável de decisão. Ou seja, aqui, olha. Opa. Aqui. E aqui não existem. Só existe para esse estado esta variável de decisão. Então se eu estou fazendo essa variável de decisão zero, vezes 187, vai ser zero. Mais a função custo, a função de transição quatro para o estado zero menos quatro vezes zero. Ou seja, a função custo da minha etapa anterior é F zero. Todo mundo consegue ver? Até vou pôr aqui, então, só para... F zero. Se é zero mais F zero, eu olho aqui, olha, F de quatro, zero. Olha aqui, olha. Para zero, qual que é o meu lucro associado zero? Portanto, zero mais zero. Aqui, ainda é igual a zero. Tá bom? Se eu tenho, queridos, então, a gente conseguiu analisar aqui. Eu só tenho esta variável de decisão. Se eu só tenho esta variável de decisão, este é o maior valor possível. O maior valor possível, então, vai ser da função custo zero e a variável de decisão associada é zero. Se eu tenho um quilo, está evidente para todo mundo que eu só consigo usar a variável zero mais o F do que? De um, F de um, porque eu estou no estado com um quilo sobrando menos quatro vezes zero, porque a variável que eu escolhi é zero. E isso, então, vai fazer com que eu tenha o valor de zero, porque, olha aqui, F no estado um da etapa anterior é zero. Tudo bem? Zero mais zero igual a zero. Se eu tenho dois quilos, se eu tenho dois quilos, continuo, perdão, vamos já resolver aqui, se eu tenho para o estado um, qual que é a maximização? é zero com a variável zero escolhida. Se eu tenho dois quilos de espaço na minha mochila, continuo podendo levar zero aqui, mas eu consigo fazer o que? VF de dois. F de dois, o estado dois para a etapa quatro, o melhor é zero. O melhor é não levar nada mesmo, até porque eu acho que não cabe. Então, zero mais zero vai ser igual a zero ainda aqui nessa etapa. Não existe esta variável para este estado e nem aqui. Então, zero tem zero. Vamos lá? Agora, queridos, eu vou começar a fazer mais rápido um pouco, tá bom? Qualquer coisa eu posso tentar explicar melhor ou você volta e visualiza as etapas anteriores. Se eu tenho três quilos, não cabe ainda nenhum entender, se vai ser zero mais F de três. F de três, olha aqui. Ah, legal. Zero mais 140. F de três. Se eu tenho três, o que que está falando? se está sobrando três quilos na etapa três, não cabe nenhum item ainda aqui. Mas, parece-me que das etapas para frente vai se aproveitar alguma coisa. Lá na etapa cinco, né? Então, F de três é igual a 140 mais 140. Legal. Este, esta variável não existe nem esta variável, logo, o melhor resultado deste 140 para zero. Finalmente, agora eu tenho quatro, vamos analisar se eu tiver quatro, quatro quilos disponíveis na mochila. Agora, que legal, começa a caber aqui um item na mochila. Então, nós vamos ter essas, essas duas variáveis disponíveis. Analisando, se eu não levar nenhum item da etapa três, mais F de quatro, F de quatro, mais 140. Legal. Mas não, agora nós vamos pensar, tendo o estado quatro, ou seja, espaço de quatro, quatro quilos disponíveis, não, vamos pensar agora levando um item da, um item C. então agora nós vamos ter o que? 187 vezes um, então 187, mais F de quatro. F de quatro? Não, porque agora vai ser o que? O estado, olha aqui, o estado associado ao que nós estamos pensando, nós temos quatro quilos disponíveis, menos o que nós acabamos de usar, quatro vezes, seria aqui quatro vezes um, tá? Um item que nós estamos utilizando. Quatro vezes, quatro menos quatro é F de zero. alguém não concorda comigo que é F de zero, se é F de zero, olha aqui, ou seja, nem sobrou nenhum item para que etapa quatro e etapa cinco analisem. Então, 187 mais zero vai ser igual a 187. Pergunto para vocês, qual que é o maior valor? Ah, o maior valor é de 187. e a variável é a variável 1. Interessante, analisando então, suponha que eu já escolhi item 1, o item A, o item B, já estive na etapa 1 e na etapa 2, eu não calculei ainda, mas já estive, e eu tenho disponível na minha mochila quatro quilos. Qual que é o meu resultado ótimo? O resultado ótimo se eu tenho quatro quilos disponível, testar à frente, não é por do item 4, do item D, nem do item E, é por 1 do item C. Tudo bem? É isso que nós estamos conseguindo visualizar aqui. Agora, eu tenho cinco quilos disponíveis na minha mochila. Se eu tenho cinco quilos, tenho duas variáveis disponíveis nessa etapa. Se eu tenho cinco quilos, e eu vou testar agora para não levar nenhum item daqui, mais o que? F F F de 5. Todo mundo concorda? F de 5. F de 5, olha aqui, 245. Então, 245. Isso aqui vai ficar igual a 245. Não, vamos pensar agora em impor um item, mais, se eu coloquei um item, como que vai ficar minha função para eu analisar a etapa anterior, a etapa anteriormente calculada. Vai ser 5 menos 4 vezes 1. 5 menos 4 vezes 1 é 5 vezes 4 F de 1. F de 1 0. É o valor ótimo dela. Se o valor ótimo dela é 0, 187 mais 0 é igual a 187. Qual que é o valor ótimo aqui, queridos? 245 para a variável 0. Tenho 6 agora espaços na mochila. Tendo 6 espaços na mochila, eu só tenho duas variáveis possíveis. a possibilidade de não levar nenhum item mais F6. F6 280. 280. Agora, 187 mais F6 menos 4. Tranquilo? Por que isso? Então, F2 F2 0. Qual que é o ótimo aqui? 80 para 0. 187 agora disponível. Esse é 0 mais F de 7. F de 7 é 280. 80. 187 mais F de 3 da etapa anterior. Eu estou usando o item que está sobrando 3 quilos. Então, mais 140. Isso aqui dá, deixa eu pegar aqui a minha colinha, 227. Isso dá para fazer de cabeça. Vamos lá, qual que é o o maior valor, então? 227 com a variável escolhida 1. Eu tenho 8 espaços na minha mochila. Se eu tenho 8 espaços, agora eu tenho 3 variáveis de decisão nessa etapa. Para os próximos, eu tenho 3. Vamos lá, nenhum item. 0 vezes F8. F8 é 385. 385. 187 mais F0. Mais 0. Todo mundo concorda? Não. Ok. Não é F0. Ok, que nós estamos pegando um item só. Então, vai ser F4. 8. Estado 8 menos 4 vezes 1. Então, F de 4. F de 4, 140. E lá, finalmente, utilizando essa variável, nós vamos ter 187 vezes 2, que dá 374, mais F de 0. F de 0 é 0. 374. Ok? Qual que é o maior valor aqui? 300 de 85. Variável de decisão, 0. Se eu tenho 9 quilos, não levar nenhum item, mais F de 9. e F de 9, 420. 187 mais 9 menos 4, 5. F de 5, 245. Está associando as etapas sequentes. Então, aqui nós temos que eu colar aqui, para ser mais rápido, 432. Vamos lá, 374, que são dois itens, mais F de 1. F de 1 é 0. 374. Legal. Qual que é o valor ótimo aqui, queridos? Vale a pena. se eu tenho 9 espaços, eu levar um item do nosso e os outros itens das etapas seguintes. Então, 452. Variável de estado, variável de decisão associada aqui, 1. Se eu tenho espaço para 10, mais 0 mais 420. Se eu tenho aqui 187 mais 10 menos 4, F de 6, F de 6, 280. 280 vai dar 267. não. 467. Se eu errasse esse, já ia estar tudo errado. 374 mais F de 2, todo mundo concorda, mais 0 igual 374. Qual que é o maior valor? 467. Variável de estado, 1. Legal. Então, fizemos essa etapa. Essa outra aqui, vocês veem que é um negócio de chorar, né? Vocês conseguem ver que é um... é de chorar? Porque nós temos o quê? os estados associados são os 11 estados, de 0 a 11. Porém, quais são as variáveis de decisão possíveis? Como o nosso item... Opa, errado, é B. Como o nosso item B pesa 1 quilo, está tudo trocado aqui, né? Olha aí, deixa eu encher aqui, não haver dúvidas aqui. Não. Não haver dúvidas aqui. O item B é 1. Pesa 1 quilo mesmo. Então, aqui, nós estamos dividindo por 1 mesmo. O item 2 pesa 5. Então, o item 1 a menos. Por aqui. 2 quilos. Certo, agora está certo. Então, voltando, queridos. Na etapa 2, o item B, ele pesa 1 quilo. Então, se ele pesa 1 quilo, nós podemos ter 11 variáveis de decisão para determinados problemas, é evidente, né? 11 variáveis de decisão. e para 11 estados, tá? Nós também podemos estar associando aqui 1. Nós podemos ter todas essas possibilidades. Então, vamos começar, então. Olha, se por um acaso eu estou no estado, eu estou no estado 0. Não cabe nada na mochila. a única possibilidade de levar 0. Então, se eu levo 0, eu tenho um custo de 0. O meu valor ótimo, o meu maior valor é 0. E a minha variável de decisão é 0. Se por um acaso agora eu tenho 1 quilo na mochila disponível, eu tenho 2 variáveis agora de decisão. f de 0. Se a minha variável de decisão for para 0, a minha função de transição vai ser 0 mais f de 1. Todo mundo concorda? Então vai ser 0. Agora aqui, se eu tenho espaço para 1 1 quilo e a minha função custo tem e a minha variável de decisão vai ser de 1, a minha função custo vai ser o que? 17 mais f de 0. Tudo bem? Porque vai ser 1 menos 1 vai ser f de 0. Então, 17. Se eu tenho 2 quilos disponíveis na minha mochila, todo mundo consegue visualizar que agora eu tenho 3 variáveis de decisão, ah, faltou colocar aqui, o maior valor vai ser 17 associado à minha variável de decisão 1. Vamos lá. f de 2, perdão, estado 2. Eu vou ter nenhum item sendo levado 0 mais f de 3 da etapa anterior que a gente está vendo aqui, f de 1, 2 e 3 está aqui. vai ser 0 mais 0 vai ser 0. Se por um acaso eu levo um item vai ser 17 mais 17 mais f de 1 porque nós temos 2 menos 1 f de 1 f de 1 é 0. Então, vai ser 17. Nós temos a possibilidade levar dois itens dessa etapa. Então, 34 mais f de 0 34. Tranquilos? Como que vamos, então? Aqui, olha, não existem esses itens. qual que é o maior valor aqui? Esse é 34 associado à variável decisão 2. Bom, tem algo aqui interessante, não sei se eu mostro isso. mas eu acho que que dá para eu mostrar para vocês, olha só, não tem uma coisa, eu só não, eu vou mostrar isso, mas assim, eu não quero que vocês acabem tendo chance de cair no erro disso. Ah, queridos, eu errei alguma coisa aqui. Não, não errei não. Errei sim. Errei sim. Olha só o que eu errei aqui, queridos. Eu errei a seguinte coisa aqui, essa passagem da etapa 4. Talvez alguns podem até ter notado. Qual que é o valor máximo de 420, 380, 35 e 490? É 490. Aqui eu até coloquei a variável correta, mas eu coloquei o valor errado, porque eu fui fazendo naquela correria, lembra? Deixa eu até ver se no slide estava certo e eu que passei aqui errado. Então aqui é 490, aqui consequentemente também 490. 490. 490. Então a variável aqui de decisão é 490, não 487. Está associado a variável zero. Tá? Tranquilo? Tá, ainda bem que eu vi esse errinho aqui a tempo. O pessoal que está assistindo a aula toda vai conseguir ver. mas olha só, se eu estou colocando zero itens, todo mundo concorda que vai ser zero mais o f da função anterior, se eu por um acaso vim aqui e copiar esses valores, esses são os valores aqui. Esses são os valores das respostas que nós vamos ter para f de zero. Só para o... Não sei se isso vai ajudar muito a etapa, e se vocês notarem para esse daqui por ser linear dessa forma, a gente sempre vai estar somando igualmente aqui. Olha, zero vai ser na primeira, zero na segunda, zero na terceira. Então o que eu consigo saber já aqui? O valor vai ser 17. Aqui vai ser 17 mais 140. Tá? 157. Deixa eu somar isso mesmo. aqui é a mesma coisa. Eu vou somar 17 mais 187, depois 17 mais 145, e assim vai. Se você quisesse até fazer uma função aqui, você poderia fazer, tá? Então, tudo bem. Vamos continuar aqui. Talvez eu possa mais atrapalhar do que ajudar. Então aqui nós estamos associados 34 2 vezes x2, 34, 17 vezes 2, 34, mais f1, porque é 3 menos 2, f1, f1 vai ser zero. Então nós temos valor de 34. aqui nós vamos ter 3 vezes 17, 3 vezes 17, 51, mais f de zero, então dá 51. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse vídeo nesse momento, eu vou cortar essa parte, tudo bem. E aí eu vou terminar de preencher essa daqui para a gente ir para a etapa final aqui, porque eu acho que secou o arroz aqui para a gente entender esse problema, tá? Acho que já está sendo bem entendido já para todo mundo. Se não, é só voltar nos slides anteriores, tudo bem? bom, então já preenchemos então aqui, tanto da etapa 2 quanto já da etapa 1. Porém, eu creio que vale a pena mostrar aqui alguns detalhes para vocês da etapa 1. Na etapa 1, quantas são as nossas, os nossos estados? na primeira etapa nós podemos, nós temos o que? A mochila completamente vazia, então nós temos 10 quilos de espaço, logo, o nosso estado, nossa variável de estado é única e é de 10, e nós podemos preencher ela então da forma como convém, não existem outros estados, então se a nossa se a nossa unidade A ela tem 2 quilos, ou seja, nós conseguimos colocar de 0 a 5 unidades de A, tá bom? Então essas serão as nossas variáveis de decisão, de 0 a 5, são 6 variáveis de decisão, supondo que eu não coloque nenhum item de A, ou seja, eu vou na minha função de transição, vai ficar 79 vezes 0 mais F, a ver com a etapa anterior aqui, a etapa seguinte, porém anterior por ser uma questão recursiva, então nós vamos ver F de 10, F de 10, 490, se por um acaso eu escolher colocar um objeto de A, logo, nós vamos ver, vai ter 79 mais F de 8, ok? Com dois objetos de A, nós vamos ter então 2 vezes 79 mais F de 6, ok? Vamos conferir, ó, F de 6, e assim sucessivamente, ok? Como é um problema de maximização, nós estamos querendo maximizar o lucro da mochila, o valor máximo, então, a variável de decisão aqui que nos permite o valor máximo é não ter nenhum item de, da unidade A, tá bom? Logo, nosso problema, a gente chegou a essa solução, então, nós temos um lucro máximo de 490, resposta ótima, para A igual a zero, B igual a zero, C igual a zero, D igual a dois, ok? E E igual a zero, então, olha aqui, o valor máximo de 490 para zero, mesma coisa aqui, o valor máximo é para zero de B, ok? Para C também é zero, o valor máximo, o valor máximo aqui, olha, de 490 é utilizando duas, duas unidades aqui de D, ok? Consequentemente, a gente também vai utilizar zero, ok? Para lá, então, para aí, então, é isso, pessoal, tá? Também nos slides nós deixamos aí um exercício que eu quero que vocês façam, tá? Tem no material de vocês, nos slides, e aí é semelhante a esse problema da mochila que a gente apresentou aqui, ok? Então, isso aqui a gente fez só para corrigir o errinho que tinha nesse exemplo, tá? Especialmente aqui na etapa 1 Então, por isso que eu refiz essa gravação só para corrigir isso. Falou, pessoal, até a próxima!